Rápido! O Francesco ainda está tentando ser mais rápido do que você! Ele não sabe da como mais! Acelere quando passar por causa da polícia! Queremos disparar o radar! Bom, vamos lá... Os gregos voem como essas coisinhas brilhantes, prepara-se pra agirar! Ela tem uma ótima chance da desligar! O meu agente de treinamento costumava de ser pronto para caçar! Ah! O Fardismo está indo mais rápido! Precisamos fazer o barato de espate para a bomba! A sua precisão com aqueles missiles é impressionante! Caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Não tem perder a gente! Você precisa pegar o Francesco e diversificar aquela bomba! Dirista mais rápido e o rasado da polícia vai puxar! o projeto que anda aumentando com ela massacredindo vai rir do coalاغios da bomba... iamo com mais rápida isso ! dos valores do double comigo! os olhos Jamais suspeitaria que houvesse um problema. Ei! O mate estava certo. Você é excelente agente, de fato. Muito bem! Se você quiser brincar novamente de mais aventuras de carros espiões, avise! Até lá, tchau! Ser um espião seria tão divertido. Ser um carro também seria adorável. Ser um carro espião? Uau! Já pensam nisso? ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.